Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal Clube Dana Clara Gamer, deixe seu like, compartilhe, se inscreve, ative o sininho, então, bora pro vídeo. Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal Clube Dana Clara Gamer, mais um de pra vocês de Roblox, e hoje estou aqui na Pig e com minha mãe. Olá! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje a gente não vai jogar Pig. Isso! O que a gente vai fazer no jogo? A gente vai mostrar todas as armadilhas e roupas que eu tenho de Pig. Muito bem, pessoal, aposto que vocês estão curiosos, então, já deixa o like e compartilha esse vídeo. Isso! Tá bom, então vamos lá, vamos mostrar? Vamos! Gente, eu vou ensinar pra vocês que não sabem como clicar nas roupas, é só você clicar nessa cara da Pig feiosa. Não gosto da Pig, gente, eu era a maior amiga dela e ela vai tomar uma coisa estragada e fica mal, gente. É, ela ficou má. É infectar os outros. Ela é uma Pig má, ela pega criancinhas. Ai, que medo! Ah, a mamãe me protege! Vamos lá, vamos conhecer essas roupas. Vamos, gente! E tem muito mais, né? Que você ainda, né? Então o pessoal vai conseguir ver o que você tem e o que você ainda não tem, né? Sim, gente, pra vocês saberem, nesse negócio de construir, é pra gente construir o nosso próprio jogo. O mapa? É, o mapa, mas a gente não pode deixar os povos... A gente consegue, mas eu não sei como o povo... Como a gente deixar o povo entrar, né? Mas eu não sei. Tá tudo em inglês, gente! Não sei, não! Tudo em inglês, meu Deus! Tá, vamos lá! Vamos lá em Tales, Peles, sei lá o que que é. Bom, aí é do começo, né? Isso! Ah, um amiguinho me fez um pedido, você tá, galera? Um novo amigo! Baltazar! Bom, vamos lá, isso aqui é o que? Isso aqui é... É skins book 1, aí book 3 e book 2, e aqui tem skins extra. Entendeu, galera? Skins extras! Aqui vamos pros skins book 2. Tá. Eu tô enrolando tudo, gente, book 1. Tá, então aí é que você já tem? Isso, o início. Gente, olha o negócio! Todas essas você já tem? Eu tenho. É? Ó, galera. Tudo... Oxe, tá voltando, galera! Tem que passar devagar, eu acho, né? Ah, eu acho que sim, ó. Fica voltando, galera, que doido! Aqui, assim... Então, tudo que tá ali em equipar... É porque já é sua, é isso? É isso, galera. Ah, tá. É tudo aqui que tá... Eu acho que tá esquipar. Nossa, você já tem bastante, né? Eu acho que eu já tenho tudo. Será que você tem todas? Eu acho que você não tem todas. Do book 1, eu acho que eu já tenho todas. Ah, já tem um. Do book 1, você já tem tudo. Isso. E tem book 2? Ó, final, gente. Tem todas? Olha, tem todas do book 1. Agora, vamos pro 2. Esse aqui, gente. Quando tem esse tracinho aí verde, é porque você não tem, é isso? É porque eu tenho. E os outros? É quando aparece 856, 667. É o quanto de dinheirinho que eu devo pagar pra ter. Não, você não entendeu. Eu tô perguntando assim. Aqui, esse vermelho, por exemplo, ele tá com um tracinho verde. Isso. Você tem essa skin? Tem, eu tô equipada também. E por que essa de cima não tá? Ah, entendi. Você, então, no atual jogo, se você entrar pra jogar, você vai ser essa pig, é isso? Tipo, gente, eu vou clicar nessa de cima, tá? Azul. Azul, claro. Verde e água. Aí ficou com o tracinho, entendeu? Ah, tá. Entendi. Tá certo, pessoal. Aham, e se ficar aqui, eu acho que com um azul escuro e tá escrito aqui, pede, é porque eu já tô equipada com essa skin. Ah, então vamos lá. Vamos passar pra mostrar pro pessoal até onde você tem no book 2, né? Isso. Ai, gente, já tá pra perceber que eu tenho pouco, né? Ué, passou aqui de uma vez, você viu? Tá um spoiler, galera. Daqui já não tenho mais. Uma, né, esse, Arch, aí tá faltando tigre, Cooley. Eu falando nisso, eu já ensinei com tigre, gente. Marcos, Alfis, olha o tanto que você não tem ainda, tá vendo, ó? Olha ali, ó, da coda. Da coda. Da coda, toby, félix, delta, delta, mari, camose, espidela, gêmeos, crash, crash corde, se usou. Só isso. Só isso? Só que você viu que as últimas é muito mais caro, né? Uhum, galera, por isso que eu não compro, eu não gosto de gastar dinheiro, não. E esse aqui é o quê? É o que eu já tenho, só tem três, as skins extra. Ah, entendi. Então você tem 155 de moedinha só? Não dá pra comprar nenhuma, então, que tem aí, né, galera? Vamos lá. Agora mostra as armadilhas. As armadilhas? Isso. A gente vai em itens e depois pegue. Aqui tá as armadilhas. E você já tem todas ou ainda falta alguma? Eu acho que ainda faltam algumas. Então vamos dar uma olhada. Tá vendo, galera? Tá com todas ali, ó. Equipara que ela já tem. Ah, do rato que eu já tenho. Você tá usando do rato, né? Uhum. Ah, gente, tem todas. Muito bem. Acho que eu vou usar dessa bomba aqui. Que para aqui. Pronto. Aí é que aparece, ó, gente, tudo... Oh, que linda! Aqui aparece todas as armadilhas que eu posso ter. É. Que eu tenho, entendeu, galera? Eu junto todas, acho que fica uma mistura. Só que não. Nossa, que legal. E esse aqui é o quê? Esse roxinho? O que será? Não era só pra mostrar as coisas da Pig, gente? A gente já tá mostrando mais coisas. Ah, tá. Aqui, ó. Sei lá o que que é. Da casa. Capitão da casa. Estação. Galeria. Floresta. Escola. Hospital. Metrô. Carnaval. Cidade. Shopping. Posto Avançado. Planta. E acabou. Esse é o livro 1, né? Isso, aí tem o livro 2. Vamos mostrar o 2, pessoal. Isso, gente. Mas depois a gente vai mostrar como todos os mapas, assim, eu jogando os mapas. Isso, no outro vídeo, galera, a gente vai mostrar a Ana Clara jogando no book 2. Porque a gente já tem vídeo aqui no canal do book 1. Volta lá na playlist, vai no Roblox e vocês vão conseguir ver a Ana Clara jogando a Pig. Isso. Ô, gente, não ri não, tá? Quando vocês assistirem, porque eu sou ruim. Por quê? Porque eu não jogo todos os dias, né? E eu sou um pouquinho ruim. Bom, book 2, eles já fizeram muitos mapas, né, Ana Clara? É, por que tem esse X? Não sei. Ó, becos. Capítulo 1. Loja. Ah, então não dá pra ver. Marcenaria, eu acho que é. Marcenaria, é isso. Vamos ver se a gente consegue ver. Obscuro. Esgotos. Esgotos. Fábrica. Porta. Navio. Docas. Ah, eu acho que eles ainda vão lançar, né? É, o X ele é grande, né? Não dá pra gente ver tudo. É capítulo 10. Aí capítulo 11. Ah, vai lançar ainda então, né? É, capítulo 12. Tá certo. Ainda vai ter mais 3 pra lançar, né? Ah, legal, gente. Tá vendo, ó? E vão lá jogar. Esses mapas são muito legais. Esses novos mesmo são muito melhores, porque eles são mais complexos, mais difíceis. Eu pelo menos acho. Você acha mais difícil o book 1 ou o 2? Dois. Aí, galera, sabe por que é bom jogar mapas difíceis? Que a gente já vai treinando, entendeu? Vai treinando muitas coisas. A gente vai aprendendo a jogar, a gente vai abrir as coisas, a gente vai... A gente vai pagando o mico, porque vocês vão ver no próximo vídeo, a gente jogando esse book 2, a gente só paga mico, não é, Ana Clara? Mamãe, não fala isso, mamãe! Nossa! Eu acho que o melhorzinho que a Ana Clara joga, pessoal, é aquele mapa da neve, né, Ana Clara? É o melhorzinho, acho que a gente vai acabar escolhendo ele pra poder mostrar pra vocês, Não é o melhor, 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 que eu sou... Entendeu? Eu sou nube um pouco, né, gente? Bom, pessoal, aqui, eu não sei o que pode ser aqui. É pra gente comprar. Comprar? Uhum. Não sei nada disso, gente, que eu nunca compro. Nossa, a gente tá descobrindo com vocês, pessoal. Temporada acabada. Ah, Ana Clara, eu acho que é algum campeonato que tem, tá vendo, ó? E aí você consegue ganhar presentes, tá vendo, do mapa? E isso se você competir, ó, missões diárias, tá vendo? Uhum. Se você competir e conseguir. Aqui, ó, você tem 60 de 250. Meu Deus! Jesus! Olha lá, tá vendo, ó? Uhum. Bom, a gente não conhece isso daqui. Então... Esse construir, gente, a gente não vai clicar porque é outra coisa. Vamos construir mapa, galera, vocês não vão conseguir acompanhar a Ana Clara criando o mapa porque a gente ainda não aprendeu a fazer isso, mas a gente vai aprender, né, Ana Clara? Uhum. Então tá bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje da Piggy. Sim, mas, gente, eu já sei uma coisinha desse construir. Clicar nele pra entrar. Enfim, a única coisa. É, a única coisa. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like, compartilha aí, se inscreve, ativa o sininho. Então, tchau! Tchau! Tchau!